Parabéns, Roseira! A nossa relação, não importa a geração, renascerá Eu sei que o tempo bom e vai voar, é terra como a rosa sincera A nossa relação, não importa a geração, renascerá Coração, sou eu, sou eu, coração de aço A cada passo, pronto pra sonhar Meu, meu, desfaço, desfaço Criança, vou, sorrir ou chorar Saudade do abraço, amigo Não consigo entender Quem sabe nas folhas do livro, encontro um motivo à luz do saber Quem sabe nas folhas do livro, encontro um motivo à luz do saber O que será, o que será, será? Quero viver pra ver como vai ser o meu destino Se o meu futuro não é o mesmo de um menino O que será, o que será, será? Quero viver pra ver como vai ser o meu destino Se o meu futuro não é o mesmo de um menino Das mais belas, das mais belas mãos Revoluções a nos guiar Que bonito, comunidade A inovação tem nessas mentes O que esperar Presidente, hoje eu vou dizer Tem uma ciência Por favor, não leve a mar Chegou a hora de rasgar o mar no ar Pra cima, eu quero ver Quero ver minha roseira passar É tempo de amar É tempo de amar Aprender, ensinar Conectar As emoções Unir os corações Unir os corações Eu sei, eu sei Eu sei Que o tempo vou invaduar É terna como a rosa sincera A nossa relação Não importa a geração Renascerai Eu sei Que o tempo vou invaduar Bateria com identidade É terna como a rosa sincera A nossa relação Não importa a geração Renascerai Agora sou eu Sou eu Sou eu Coração de aço A cada passo Pronto pra sonhar Meu mundo Meu mundo Disparso Disparso Criança Só vira chorar Saudade do abraço Amigo Não consigo entender Quem sabe Quem sabe nas folhas do livro Em todo motivo A luz do saber Quem sabe nas folhas do livro Em todo motivo A luz do saber O que será O que será Será Quero viver Pra ver Como vai ser O meu destino Se o meu futuro Não é o mesmo Não é o mesmo de mim E das mais belas mãos E das mais belas mãos Revoluções A luz guiar A inovação Vem dessas mentes Comunidade azul rosa Alô, renovação A ciência Alô, velha, corte Por favor, não leve a mar Minhas baianas Chegou a hora De rasgar o mar do ar Oi, pra cima Eu quero ver Quero ver minha Você afastar É tempo de amar É tempo de amar Meu caramba Aprender Ensinar Conectar As emoções Coneiros corais Eu sei Eu sei Eu vou invadir A harmonia É terra como a rosa Minha comissão de frente A nossa relação Não importa a geração Renascera Eu sei Eu vou invadir A sociedade Rosas de Ouro Agradece A todo empenho Toda gara Todo amor No coração Da nossa comunidade A sua e rosa Canta, Rosé Eu sou Coração de aço A cada passo Pronto pra sonhar O teu mundo Me dispaçou Teu criança O meu mundo O meu mundo O meu mundo Teu criança O meu mundo Eu sou O que é isso?